Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Eu quero ler com você aqui hoje em Isaías, no capítulo 34. Acompanhe essa leitura comigo. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente e entregou-a à matança. Nós estamos vendo aí o nosso mundo com tantas matanças, com tanta destruição de seres humanos. Basta você vir aqui no YouTube ou no Facebook mesmo. Momentos e outro estão postando vídeos de pessoas sendo assassinadas. Em massa, ou individualmente, hoje a matança virou esporte. Você pode vir aqui no YouTube e colocar aí temas aí, pessoas sendo assassinadas. Você vai ver as pessoas sendo assassinadas, e as pessoas gravando, filmando a matança uns dos outros, e dando risada. E o mundo hoje, nos quatro cantos do nosso planeta, está tendo a matança desordenada de seres humanos, e estão colocando, sendo postado em redes sociais, para que todos possam ver a destruição da humanidade. Mas tudo isso, meu amigo, é porque não ouvimos a palavra de Deus. Não praticamos a palavra de Deus. Abandonamos, esquecemos de Deus. E aí Deus entregou a humanidade à matança, à destruição. Deus entregou o homem às suas paixões, às suas devassidões. E com isso, meu querido, estamos vendo aí o resultado. As mortes, os assassinatos, tudo isso, porque o homem quer viver sem a graça de Deus, sem os conselhos de Deus, sem o amor de Deus, sem a prática da palavra de Deus. Escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Nós vemos aí a fome no mundo. Tudo quanto produz, a terra já não produz como produzia. Tudo isso por causa da rebeldia do homem. Tudo isso por causa do pecado da humanidade. O homem tem mais prazer no pecado, na destruição, do que na palavra de Deus. E aí, meu amigo, a consequência das nossas atitudes é a desgraça. A consequência das nossas atitudes é a doença, a fome, a guerra, a matança. E a destruição do nosso mundo. Nós vemos nos jornais terremotos, maremotos, vulcões. A natureza está furiosa contra o homem. Tudo isso porque não obedecemos a palavra de Deus. É simples assim. Não tem complicação. É porque não obedecemos. E aí, vem a cobrança de Deus através da natureza. Vem a cobrança. A conta está no agir da natureza contra a massa, a raça da humanidade. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. E o Senhor furou sobre todo o exército delas. E Ele as destruiu totalmente e entregou-as à matança. A ira de Deus está sobre todos os exércitos de todas as nações. É por isso que nós estamos vendo países querendo guerrear com outro país. É por isso que nós estamos vendo nações estabelecendo, preparando-se para guerrear com a outra nação. Porque a ira de Deus está sobre esses exércitos. Deus está permitindo com que um presidente, ele levanta raiva. Ele levanta ódio contra outra nação. Porque o exército de Deus está aí atacando as outras nações. Deus tem quatro exércitos, meu amigo. Deus tem os anjos, o fogo, a natureza e o homem. Deus tem esses quatro exércitos para destruir o homem. Deus tem o homem para fazer guerra e destruir a si mesmo, quando desobedece a sua palavra. Deus tem o fogo para destruir a natureza e trazer escassez para o homem. Deus, meu amigo, ele tem a natureza em geral, para destruir a si próprio, para destruir a própria natureza, o aquecimento global, os vulcões, os terremotos, para destruir a si mesmo. Para ver a escassez do homem, para o homem ficar ferido, para o homem perder seus entes queridos no poder da natureza e não poder fazer nada. Deus tem os anjos, quando esses três exércitos não dão conta, Deus tem os anjos para guerrear. Aí nós vemos, meu amigo, a peste. Aí nós vemos, meu irmão, tantas doenças colocadas de um país ao outro em questão de hora. Aí nós temos tantos vírus que andam de estado a estado, de país a país, em questão de horas. Isso tudo é os quatro exércitos de Deus que estão trabalhando a favor de Deus contra o ser humano. Porque o ser humano não obedece a palavra de Deus. Porque o ser humano não busca de Deus. E quando o homem não busca de Deus, aí Deus usa os quatro exércitos que ele tem para acabar com a massa humana. Está escrito aqui. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. E ele as destruiu totalmente e entregou a matança. Então quando nós vemos aí a humanidade morrendo em massa, é permissão de Deus. Porque o homem não quer andar com Deus. O homem não quer ouvir as boas palavras de Deus. Obedeça os meus mandamentos e viverás. Está escrito em toda a Bíblia. Então, meu querido, esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.